Conhece-te a ti mesmo. Você já ouviu essa frase? Essa sentença tem sido atribuída aos antigos sábios gregos e estava escrita no Templo de Apolo em Delfos, há mais de 800 anos antes de Cristo. Tudo isso para dizer para você que essa é a ideia que embasa a andragogia, área do conhecimento que também surgiu entre os gregos e que significa preocupação com a aprendizagem dos adultos. Então, veja que para os gregos e para a andragogia, autoconhecimento é a chave que conduz todo adulto à sabedoria. Dizem que o conhecimento muda a vida das pessoas, mas o autoconhecimento muda você e a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Tem algum projeto na sua vida para essa área? Se você se interessou pelo assunto, continue nos seguindo para outras dicas.